Direto para o lado Atrás Jato de velho Vai, vamos Boa Manda para a direita no meu jato de encontro Vamos, ok Boa Movimento, pega esse movimento Confia, movimenta, tronco Direto para trás Boa, até para cima Vamos, vai Isso Vai, vai Boa Vamos, vai Boa Vamos, vai Boa Vamos, vai Boa Boa Beleza, maçada